Vou deixar a porta aqui 99 Mas pode ser o fake Boa caralho Tu ainda tira o Galna Calma Davi, calma tu não cara Por que? Meu nome ta fundido porra Meu deus, cadê? Onde ele que tava? Ele tava... Vai vai vaza 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 Portão 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 Davi não era pra tu ter ido Você não entendeu Depois eu te explico Pode ir embora